Galerinha e as nossas regalias de Nova York não param de chegar, tem mais um negócio, mais um brinquedinho maravilhoso aqui da J-Rocket Designs, The Archer, pra gente fazer o unboxing aqui hoje, pra gente abrir e ver depois o som dele no pedalboard. Gente, falando aqui sempre, não deixem de dar o like, não deixem de comentar, não deixem de mandar pra galera que vocês acham que vai curtir, difícil falar essa frase né, mas não deixem de mandar pra todo mundo, é muito bom, ajuda muito o canal a crescer e a gente continua produzindo vários conteúdos e cada vez conteúdos melhores. Sem mais delongas, vamos que... Então galera, a nossa caixinha é J-Rocket Audio Designs, tá aqui ó, maravilha, sensacional, vamos abrir ela então, aqui, ela já é mais durinha, vamos lá, ó, de cara aqui a gente tem então, pra gente registrar, tá vendo? Isso daqui provavelmente a gente registra então no site, a gente tem aí um X número de dias né, 90 dias aqui pra registrar ali no site o nosso pedal, The Archer, vamos lá, vamos tirar ele daqui, vamos ver como é que é. Então ele tem, ó, ele já é mais simplista, ó, já não tem, tem mais o pedal aqui, mas o que importa pra gente é o pedal mesmo né, vamos abrir e tirar do plastiquinho aqui, peraí. Tiramos do plástico, vamos lá, maravilha galera, então tá aqui ó, Archer Icon na mão, a gente vai colocar também no pedalboard logo, logo pra gente ouvir o som. Tem três botões, Output, o ganho e o agudo. Show de bola, sensacional, ó lá ó, com todos os selos. Fala galera, a gente vai fazer então um pouquinho do teste do Archer aqui pra vocês verem o som. A gente tá com o Boss Nextone 80 watts, mesmo que a gente usou ali no Jan Ray, é um Nextone Artist, tá? Então a gente vai tocar sem os pedais, só o Nextone agora limpo, só pra vocês darem uma olhada, verem um pouquinho do som, e a gente já liga o Archer pra vocês verem a diferença, tá? Então uma basezinha né? Agora com o Archer Dá pra ver que o brilho já aumenta bem né, ele dá um brilho, ele dá um punch completamente diferente, Porque a ideia realmente dos Transparent Drives é pegar e fazer o que? É ele saturar, como se você estivesse pegando um amplificador valvulado e colocando ele no 10 ali, saturando a válvula naturalmente, né? Então ele já dá um punch muito interessante, tá? Ele tá completamente limpo, não tem nada de distorção, o ganho tá na metade dele. Um solinho qualquer Isso daqui é sem o Archer, tá? Agora com o Archer Maravilha, vamos colocar agora um pouquinho mais de distorção ainda, tá? Olha que legal, agora a gente já tá com 3 quartos ali do ganho, olha que me dá um punch completamente diferente, olha lá. Maravilha, vamos colocar agora um pouquinho mais de distorção ainda, tá? Maravilha, vamos colocar agora um pouquinho mais de distorção ainda, né? Maravilha, 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 né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E pra quem ficou aqui até o final, muito obrigado pela atenção. Espero muito que vocês tenham curtido. Esse foi o teste do Archer. Pra quem não se inscreveu ainda no canal, corre lá que ainda dá tempo. E não esquece de dar aquele like. Até a próxima, galera. Beijos e abraços. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri